Não precisa ficar canhada, pode se soltar menina Escuta o Arrocha pra você entrar no clima Convoca sua amiga que tá canhada demais O que o DJ mandar, o baile todo faz Vai, 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 vai jogando, vai Vai, vai, vai jogando, vai Vai, 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 vai jogando, vai Vai, vai, vai jogando, vai O que o DJ mandar, o baile todo faz Vai, 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 vai jogando, vai 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 Jogando, vai Não precisa ficar canhada, pode se soltar menina Escuta a lua rocha pra você entrar no clima Convoca sua amiga que tá canhada demais O que o DJ mandar, o baile todo faz Vai, 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 vai jogando, vai Vai, vai, vai jogando, vai Vai, 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 vai jogando, vai Vai, vai, vai jogando, vai O que o DJ mandar, o baile todo faz Vai, 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 vai jogando, vai 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 Vai jogando, vai Legenda por Sônia Ruberti